Fala, Radionauta! Se liga só, esse é o nosso curso de mamografia e exames contrastados, ok? Em homenagem ao Outubro Rosa e às nossas queridas mulheres, parabéns a todas vocês. Se liguem só, aqui trata-se do curso de mamografia e exames contrastados e o certificado é gratuito. Esse certificado que você está vendo aqui embaixo, ok? Esse certificado é reconhecido em todo território nacional, é rastreável e ele é gratuito para quem terminar o curso, ok? Clique nesse botão logo abaixo desse vídeo aqui, faça a sua inscrição, porque até o dia 31 de outubro aí nós temos aí uma promoção sensacional com parcelas de R$11,42, tá bom? Ou seja, é muito inclusivo, é muito tranquilo e você pode assistir no seu celular, pode assistir no tablet, pode assistir no televisor da sua casa, no seu computador, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapi, beleza gente? Conforme dizia a nossa querida Paula Toller, se eu não me engano, beleza? Então, o que você está esperando? Clica nesse botão, faça esse curso, certifique-se, melhore o seu currículo e bora para o mercado. Beijo no coração, tchau!